Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligoni, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o Lero Lero, Lero Lero está um cara mais ou menos feliz Ele não está tão feliz hoje porque ele está meio preso ainda, ele estava doido para pegar a DS Porém, existe uma fila e essa fila parece estar grande Então Lero Lero está um pouco decepcionado, ok? Ele achou que realmente conseguiria ficar mais forte Mas ele sabia que a trajetória seria difícil Então o Lero Lero está seguindo com as próprias pernas, ok? Mas o Lero Lero no geral ele está feliz, ok? Porque olha só, o Lero Lero já está com 39k de ataque, ok? O que aconteceu? O Lero Lero ficou afk Pegou uma quantidade de pato maluco, trocou por tenants Que nem eu fiz naquele vídeo e também participou do evento de energia E também ficou desta forma Então o Lero Lero no geral ele está bem, ele está bem na fita, ok? E o que acontece? Eu queria primeiro agradecer aqui ao S94GB, ok? Ele acabou fornecendo para a gente uma quantidade aqui de Therion e de essência do dragão Então a gente vai estar melhorando mediante esses prêmios que foi dado a gente E também vou estar upando a nossa torre mágica aqui pela primeira vez Ela ainda não foi upada E como a gente completou, como vocês veem aqui, ó Bônus diário, ok? Completei dois dias Ontem eu acabei esquecendo de clicar, mas Recebendo dois dias você pega aqui a premiação, o pacote de login E dentro desse pacote de login, vem uma quantidade mínima Porém, ajuda muito de itens para você estar upando a torre Então vamos lá, ó Então aqui, ó Nível dois, já pegamos aqui level nove Então já está bom Outra coisa que a gente vai começar a fazer aqui é uma draconiana Já que ele deu uma quantidade para a gente A gente já tinha também um pouquinho Então vamos lá, né? A meta sempre é chegar na do vampiro, tá gente? Sempre é vampiro Só que com essa quantidade a gente não vai chegar Mas já vai ser uma quantidade legal para a gente estar começando Ó Vocês veem que no início vai bem rápido, tá gente? Ó A gente já está aqui na alma do tigre Ó o nosso tigrinho aqui No início vai bem rápido E os níveis vão subindo extremamente rápidos Rápidos Então vocês ficam tranquilos que no início é assim mesmo Caraca, mas depois vai ficar bem difícil Ó Pegamos a nossa primeira magia Ela aumenta permanente a nossa defesa física em 30 Pode parecer pouco, mas não é Coisa pra caramba Ajuda muito Para quem não tem nada Bota uma coisa na cabeça de vocês Assim que vocês se tornam free Para começar a upar Qualquer coisa é muita coisa, tá? Vamos lá aqui E pronto Nós pegamos o leãozinho aqui Ó Uma do leão Estamos bonitinhos Outra coisa agora que é em questão do tério Parte do tério interessante Deixa eu pegar essa premiação aqui Não esqueçam, tá gente? Sete dias aqui pegando premiações Ó Tem várias coisas bem legais Tá, agora feito isso Vamos lá na árvore da vida E lá onde a gente vai começar A fazer as nossas próximas montarias Então é muito importante que você faça dessa forma, tá? Árvore da vida É um pouco trabalhoso? É É sim Mas Dessa forma vocês acabam gastando menos Menos itens Ok? Vamos lá Jambu Pegamos o jambu Vamos agora de novo Lá na árvore Lá na clareira estrelada Desculpa se minha voz não tá legal É porque Eu sei lá Acordei meio assim mesmo Ó Vamos lá Volta Vem aqui no contramestre Acho que é aqui Montaria Não é aqui não É aqui Montaria Pegamos o jambu Ó A gente ganha Therion Asa E mais algumas coisas Entendeu? E dessa forma que a gente for gastando A gente vai sempre pegando recompensa E aí fica mais fácil Da gente E também assim Eu vou mostrando pra vocês O que a gente vai ganhando de recompensa Vamos lá Árvore da vida de novo É pessoal Uma coisa que eu queria até falar com vocês Vou até parar aqui rapidinho O pessoal tá pedindo mais vídeos de um Mais vídeos de outro Então gente Eu programo os vídeos Então Às vezes você quer um vídeo Mas de repente já foi gravado Tá gente O pessoal tá sempre pedindo Então É só esperar que vai sair no canal Tá Lembrando que os horários Pra sair vídeo É meio dia E oito horas da noite Vamos lá Bora agora pro tigre Branco Preciso de uma barra de montaria Mas como a gente ganha um negocinho desse aqui Olha Bonitão Vamos lá Tigre branco Pegamos o tigre branco Vamos lá de novo Pegar a recompensa Lembrando gente Que eu tô fazendo dessa forma Não só porque fica mais esclarecido A cada recompensa Mas também pra mostrar pra vocês Mas também pra mostrar pra vocês Que vocês acabam não gastando tanto Como vocês estão achando que de repente vai gastar Logicamente que a gente precisa mais ou menos de 100 Acho que é de 100 De 100 a 200 Pra gente fazer a gente fazer a fênix Eu não tenho certeza Mas Vamos lá Agora tigre branco Recebemos 10 agora aqui E mais um Expansão de estábulo Vamos lá agora Podem ver que eu pego a recompensa E pro próximo só completa Entendeu Acho que agora eu vou conseguir pegar o Seiru E não vou conseguir pegar a fênix Se não me engano o Seiru é 75 A gente tá com 78 aqui A gente vai conseguir até pegar o Seiru Seiru por acaso Que aqui é uma montaria muito bonita Tá A diferença do Asa 2 pro Asa 1 aqui A maioria das montarias e tudo em si São bem legais Ó Pegamos o Seiru agora É interessante você verificar Olha só Asa infernal dá 54, 42, 56, 48 O Seiru dá 55, 43, 57, 49 O Seiru é melhor que o Asa infernal Olha o Seiru que bonitão Deixa carregar Quando ele carrega a gente vai lá pegar a recompensa Olha que bonito Mano é muito mais bonito Muito mais bonito Ele provavelmente vai dar um pouco de lag Vai, vai dar lag Mas ele é muito bonito Mesmo Vamos lá Deixa eu descer dele aqui Porque ele tampa tudo Contra mestre Montaria E Seiru E Seiru Para vocês Não, acho que é só isso mesmo Deixa eu fechar aqui Deixa eu sair de perto do baú E com isso a gente pegou 40k de ataque Olha que legal 40k de ataque Eu tenho até algumas coisas aqui Que de repente pode até aumentar um pouco mais Cadê? Eu tenho 41 cristal do dragão aqui E se a gente dá um up na relíquia E se a gente dá um up na relíquia Deixa eu fazer isso aqui A gente fica até um pouquinho mais forte Lembrando que a gente precisa deixar mais 11 para upar para a próxima Mas acho que essa quantidade não vai deixar a gente com mais 11 não Seria muita sorte E sorte é uma coisa que a gente não tem Ficou mais 5 só A gente vai equipar aqui E ficamos com 41k Ok? Tudo beleza? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Ok? Valeu galerinha Partiu Fui